1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Eu não vou mais parar Eu não tenho mais medo Eu já me decidi, você Podem até tentar Mas eu não vou parar Porque Jesus está no barco Eu não vou naufragar Quando Jesus está no barco Tudo é diferente Adore, 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 adore Pra receber tem que adorar Olha lá O estado do livro É o que aconteceu Segura, segura, segura Um, dois, vai Olha lá O estado do livro É o que aconteceu Quem está feliz Joga o mão em cima E cura de ver Botar sobre as águas Derrubam, muraram Salva, pecador E com Jesus eu vou E com Jesus eu vou Mas para Eu não tenho mais medo Tô com Cristo do meu lado E agora é desse jeito Tchau Tchau